É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito E aí DJ Tripa, mais uma pra tocar nos baile de comunidade Peraí, peraí, uma bicho Uma sabendo no Murila Azevedo A moleque tá rica no clube Hoje eu tô tranquilo, tô suave de buchicho Na pista de esportivo e quem é fiel tá comigo Tá tendo várias notas pro nosso bom de gastar Traz um pombo de uísque que hoje o baile vai pegar Hoje eu tô tranquilo, tô suave de buchicho Na pista de esportivo e quem é fiel tá comigo Tá tendo várias notas pro nosso bom de gastar Traz um pombo de uísque que hoje o baile vai pegar Cheguei de nave portando uma lupa maneira Dourado relógio corrente, dedeira pisante, conforto, nem te falo A novinha que tava do meu lado A favela tranquila, comédia não brota Só moleque bom que tá na loja Investimento alto pra marola Só passar do meu lado que elas gozam Paneteira pra cima e pra baixo não para Meiotão que tá na bala Na pista de BMW blindada Se os BMW não arrumar nada E o plano bolado, concretizado Alguns milhões em um assalto E os likes tá tipo disparado Aproveita e deixa um comentário Os menino é mídia na porra do bagulho Mico acha um absurdo O cordão pendurado é de ouro maciço Combina com o plato que eu levo comigo O cordão pendurado é de ouro maciço Combina com o plato que eu levo comigo Hoje eu tô tranquilo, tô suave de buchicho Na pista de esportivo e quem é fiel tá comigo Tá tendo várias notas pro nosso bom de gastar Traz um combo de uísque que hoje o baile vai pegar Hoje eu tô tranquilo, tô suave de buchicho Na pista de esportivo e quem é fiel tá comigo Tá tendo várias notas pro nosso bom de gastar Traz um combo de uísque que hoje o baile vai pegar É DJ Tripa Mais uma pra tocar nos baile de comunidade Chama, filho Cheguei de nave portando uma lupa maneira Dourado relógio, corrente, dedeira Pisante, conforto, nem te falo A novinha que tava do meu lado A favela tranquila, comédia não brota Só moleque bom que tá na loja Investimento alto pra marola Só passar do meu lado que elas gozam Onde tira pra cima e pra baixo não para Meio otão que tá na bala Na pista BMW blindada Seus BMW não arruma nada E o plano bolado, concretizado Alguns milhões em um assalto E os likes tá tipo disparado Aproveita e deixa um comentário Os meninos é media na porra do bagulho Pico acha um absurdo O cordão pendurado é de ouro maciço Combina com o placa que eu levo comigo O cordão pendurado é de ouro maciço Combina com o placa que eu levo comigo Hoje eu tô tranquilo, tô suave de buchicho Na pista de esportivo e quem é fiel tá comigo Tá tendo várias notas pro nosso bom de gasta Traz um pouco de uísque que hoje o baile vai pegar Hoje eu tô tranquilo, tô suave de buchicho Na pista de esportivo e quem é fiel tá comigo Tá tendo várias notas pro nosso bom de gasta Traz um pouco de uísque que hoje o baile vai pegar É DJ Tripa Mais uma pra tocar nos baile de comunidade Chama, filho Vai, 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 vai Vai, 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 vai… Tchau, tchau.